Aí ó, paramos tudo hoje pra fazer umas mesas, se você quer fazer sua festa, tá com pouco dinheiro, aí ó, não gaste dinheiro alugando, faça sua própria mesa, aí ó, entendeu? Fabricação própria, aí ó, feita com amor, com carinho, entendeu? Ó, é, o carinho aí, ó, aí ó, usada a melhor cola do Brasil, a cola que não, a cola que não cola, ó que mesa top, que mesa linda, ó, e ela desmonta, né? Barato, hein? Barato, hein? Ela é dobrável, né? Mas na verdade não é bom dobrar não. É bom deixar assim, fixa. Entendeu? Ó que top. Me manja, hein? Barato, hein? Vem, 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 que hoje é dia, vem? Tchau, hein? Tchau. Tchau.